Música Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com tantos milagres, com tantas curas aos aflitos, enfermos, amargurados de coração, almas pecadoras, uma infinidade de pedidos de socorro, e tantos outros, nossa Senhora da Conceição Aparecida, que multiplicou os peixes, que multiplique a saúde, a fé e o amor a todos os carentes, que neste momento estão injuriados, buscando uma cura da alma. Sua vinda até nós não foi em vão. Amém. Evangelizar é preciso, e juntos evangelizamos mais. Gratidão a você que nos acompanha de todo o Brasil, pela rede Evangelizar de televisão, também pelas nossas redes sociais, pelo aplicativo, seja muito bem-vindo, a quarta-feira Mariana da TV Evangelizar, programa Momento com Maria, onde hoje estamos rezando, o quinto dia da novena Nossa Senhora Aparecida. Quero acolher também com muita alegria, todos que estão aqui no santuário, para rezarmos juntos, com você e por você. Aproveitando, vai ligando para nós no 041-3221-6060, e faça o seu pedido de oração. Queremos rezar com você e por você. E para rezar bem nesta manhã, com muita alegria, quero convidar a irmã Luciana, que estará conosco. Bom dia irmã, vamos celebrar juntos este momento com Maria. Seja muito bem-vinda e que Nossa Senhora nos ilumine. Muito obrigada Tiago, bom dia, bom dia para todos os nossos irmãos, que se encontram aqui, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Sejam todos bem-vindos, para rezar este momento conosco, Momento com Maria. Bem como a todos vocês, que se encontram em casa, celebrando conosco. Que Deus, com a bênção da Mãe Aparecida, esteja junto de cada um de vocês. E neste momento, então, quero me apresentar. Meu nome é a irmã Luciane Francisco, da Congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência. Sou natural de Florianópolis, Santa Catarina. E atualmente moro aqui em Curitiba, na Casa do Noviciado. É com muita alegria que hoje estamos aqui para celebrar junto com vocês este momento. e vamos pedir a Trindade Santa que venha sobre nós. Maria, que foi a filha de Deus Pai, foi a esposa do Espírito Santo e a mãe do Filho de Deus. Maria, que foi a mulher dócil à Santíssima Trindade, que assim como a seu exemplo possamos hoje nós, também termos um coração disponível para o Deus Uno e Trino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste primeiro momento, consagremos a nossa vida à Mãe Aparecida, cantando. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro, Mãe! Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me Como filho e propriedade vossa, amém Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus, Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós um olhar favorável Para que sejamos socorridos por vós Em todas as nossas necessidades Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida Que nunca se ouviu dizer Que alguns daqueles que tenha vós recorrido Invocado vosso Santíssimo Nome E implorado vossa singular proteção Fosse por vós abandonado Animados com esta confiança A vós recorremos Toma-nos de hoje para sempre Por nossa Mãe Nossa Protetora Consolação e Guia Esperança e Luz na Hora da Morte Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos E a vosso Santíssimo Filho Jesus Preservai-nos de todos os perigos Dos séculos Amém Amém Nossa Senhora Aparecida E continuemos elevando a nossa oração A nossa boa Mãe cantando Cheiro de rosas Olha sincero Olha sincero Viu meu desespero Acolhe o meu lamento Casa de Maria Queridos irmãos e irmãs Hoje somos convidados a contemplar Maria Sob o título de Nossa Senhora Aparecida Do seu percurso das águas aos sinais de misericórdia Em um primeiro momento convido a cada um de vocês A pensarmos o que significa a palavra misericórdia Falamos tanto de misericórdia, não é verdade? Mas o que significa a palavra misericórdia? Misericórdia é a união de duas palavras Misericórdia é a união de misericórdia, não é verdade? Misericórdia é a união de misericórdia, não é verdade? Então o misericordioso é aquele, é aquela que se debruça sobre a miséria do coração humano É um coração compassivo E Maria é a mãe de misericórdia Por que chamamos Nossa Senhora como mãe de misericórdia? Porque ela nos trouxe Jesus Que é o rosto misericordioso de Deus Deus que é fonte de toda misericórdia Olhou para a miséria humana Olhou para o sofrimento da humanidade Ferido pelo pecado Porque o pecado que gera O pecado gera dor O pecado gera violência O pecado gera abuso de poder O pecado gera fome O pecado gera guerra E não foi esta vida que Deus sonhou para nós Como pai Com o coração misericordioso Deus se debruçou sobre a nossa miséria pecadora E teve compaixão de nós E o mais bonito da misericórdia É que não basta olhar E sentir compaixão A misericórdia é algo Aqui de dentro das entranhas Que nos leva a uma ação Ajudar A amenizar A miséria de quem sofre E o primeiro a fazer isso Foi o nosso Deus Todo misericordioso Pleno de misericórdia Olhou para a humanidade Ferida pelo pecado Se debruçou sobre a miséria humana E enviou seu filho Seu filho amado E não apenas nos enviou Jesus No altar do Calvário Nos deu uma mãe Plena de misericórdia Maria Jesus nos veio ensinar Como viver o reino de Deus Como viver a vida sonhada Que o Pai teve para nós Jesus nos ensinou A viver o amor A paz A lutar pela dignidade humana E pelo valor da vida Maria se tornou Sua primeira discípula E viveu plenamente isso E também ela Como mãe de misericórdia Se debruça sobre O sofrimento humano E vem ao encontro De seus filhos Se vamos olhar Todas as aparições De Nossa Senhora Todas elas Maria vem ao encontro Do sofrimento humano Todos Aqui é dedicado A Nossa Senhora de Guadalupe Quando ela apareceu A Juan Diego O povo sofria muito E vamos pensar Em Nossa Senhora Aparecida Quando ela apareceu Como era a situação Do nosso povo Vivíamos em tempos De escravidão A vida não era respeitada Os nossos irmãos Não eram valorizados Simplesmente Por possuir Uma cor de pele Diferente da nossa E Maria Aparece como? Aparece pequenina Frágil E negra Ela vem responder Ao sofrimento Do povo negro Do povo que estava Sendo Escravizado E pensemos No dia em que Maria apareceu Lembremos Daqueles três pescadores Que por horas e horas Estavam Pescando Mas a pesca Tinha se tornado Improdutiva Vamos imaginar O cansaço Daqueles homens No entanto Maria Veio ao encontro Talvez não deu A pesca Que eles sonharam E desejaram Em um primeiro momento Porque Deus Na sua misericórdia Não dá O que nós queremos Mas o que nós Precisamos Do seu jeito E no seu tempo Não no nosso Aqueles pescadores Certamente Queriam uma pesca Fabulosa Rede cheia De grandes peixes Mas não foi isso Lançaram a rede Depois de muito tempo Sentiram o peso Da rede Talvez se alegraram E veio simplesmente Uma imagem Quebrada Não viram sentido Naquela imagem Talvez se decepcionaram A colocaram lá No fundo Da barca E assim Acontece Conosco Quantas vezes Também Os nossos esforços A nossa luta O nosso desejo Por ter uma família Bem Estruturada Os filhos Serem o que nós sonhamos Estudarem o que nós sonhamos Para eles E de repente Nada disso acontece E nós nos cansamos Parece que a vida Está sendo improdutiva Mas a aparição De Nossa Senhora Aparecida Nos ensina Que é preciso Confiar na misericórdia Do pai E da mãe E não cansar De lançar A rede Lançar a rede Da oração Lançar a rede Da confiança Lançar a rede Do abandono Tendo a certeza Que no momento De Deus Ele nos dará O que nós Precisamos Precisamos Não o que nós queremos Do seu jeito E no seu tempo E os pescadores Lançaram a rede Novamente E veio A cabeça Da imagem Puderam contemplar O rosto De Maria Sua beleza Sua ternura Seu carinho De mãe E fizeram E fizeram No carinho Do filho Confiaram E continuaram E continuaram Lançando a rede Apesar do cansaço Assim também nós Não podemos Não podemos desanimar Confiar Confiar E confiar Na misericórdia E no amor De Deus E da mãe Mas não basta Apenas experimentar E experienciar A misericórdia Na nossa vida É preciso também Ter misericórdia Diante do sofrimento Do nosso irmão E vamos nos perguntar Como eu tenho Me debruçado Perante o sofrimento Do meu irmão E da minha irmã Como eu tenho Manifestado A misericórdia De Deus E de Maria Na minha vida Que sinal Eu estou sendo De misericórdia Na vida Da minha família No meu trabalho Com os meus amigos Queridos irmãos E irmãs Experimentar A misericórdia De Deus E vivê-la É ser testemunhas Do evangelho De Jesus Porque o evangelho É misericórdia Por isso que hoje Com este Quinto dia Da novena Das águas Aos sinais De misericórdia Que esses sinais De misericórdia Se estendam Por toda a nossa vida Sejamos pessoas Misericordiosas Como foi Maria Peçamos esta graça Em nossa vida Constantemente Sobretudo Diante daquele filho Que nos responde mal Diante daquele filho Que não é o que sonhamos Que não escuta Nossos conselhos Diante daquele vizinho Que está em mau caminho Sejamos misericordiosos Saibamos olhar Com o olhar de pai E com o olhar de mãe Sejamos uma carta Viva de Cristo Um evangelho Vivo De Cristo Aonde vamos estar E que a mãe Aparecida A mãe de misericórdia Esteja sempre Conosco Sempre conosco Em nossos lares E sobretudo Em nosso coração Amém Que linda reflexão A irmã Luciane Trouxe para nós Neste momento Com Maria Eu quero dizer para você Meu irmão e minha irmã Tenha certeza Que hoje Deus lhe concede O que você precisa E amanhã O que você quer Que linda reflexão Irmã E assim nós continuamos Com a programação Com o programa Momento com Maria Vamos para um breve intervalo Mas antes eu quero contar Um segredinho para você Antes de iniciar o programa Eu estava aqui nos bastidores Tomando um cafezinho Com a Milena E ela me disse Que tinha um recado Muito importante Para nós Não é isso mesmo Milena Bom dia Isso mesmo Tiago Muito bom dia a você Bom dia a você Que acompanha também A programação aqui Da TV Evangelizar Olha eu estou aqui hoje Para falar com você Que sofre com problemas Como azia Má digestão Queimação E até gastrite Você se sente assim Inchado Estufado Então chega disso Porque o Cranberry Está aqui Para te ajudar Ele age na prevenção E também no tratamento De doenças Gastrointestinais Você que sofre também Com infecção urinária Que é super comum Depois dos 60 anos Gente Doenças renais Como pedras nos rins Insuficiência renal Você não precisa Sofrer com isso Porque o Cranberry É um excelente aliado Contra as doenças renais Chega de sofrimento Comece agora mesmo Seu tratamento Com o queridinho do Brasil Cranberry Em cápsulas Da Salubre Suplementos O Cranberry Também é um excelente amigo Do seu coração Ajuda a combater O envelhecimento precoce E ainda auxilia Na redução do colesterol Vem comigo Que tem promoção Hoje super especial Quarta-feira Mariana Além de você ter Um super desconto As primeiras 30 Ligações Vão ganhar um desconto Super especial Ligando no 0800 602 8022 E esse presente Esse mimo Para você Nessa quarta Mariana Essa garrafa linda De Nossa Senhora Aparecida com o terço Para você colocar A sua água benta E rezar Nos momentos especiais Aqui da TV Evangelizar Pensou em Cranberry? Pensou em Cranberry Da Salubre Suplementos O legítimo Vamos ao intervalo E voltamos já já E voltamos já já E voltamos já já Caminhar, Santa Maria vem, oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem, estamos de volta, programa Momento com Maria, Diz aí para mim meu irmão, minha irmã, o que você tem buscado? Quais são as preces que você tem para entregar nesta manhã nas mãos de Nossa Senhora? Quais são os seus sonhos? O que você precisa? O que você deseja? Nós aqui da obra evangelizar é preciso, temos como carisma a intercessão, e queremos rezar com você e por você, por isso pegue o seu telefone, ligue para nós no 041-3221-6060, nós temos uma equipe aqui preparada para te ouvir e juntos nós colocarmos no pé de Nossa Senhora de Guadalupe a sua intenção. Nesta manhã eu quero, antes da gente iniciar o segundo bloco deste programa, antes de rezarmos a ladainha Nossa Senhora, eu quero dar um bom dia todo especial para a Patrícia, que tem um recadinho importante para a gente. Bom dia, Patrícia! Acompanham a TV Evangelizar. Se você quer ter muito mais qualidade de vida, saúde e disposição, energia aí para o seu dia a dia, olha, primeiramente o que precisa acontecer é o seu emagrecimento, e para isso o Act Nutri será o seu grande aliado. Mas olha só, é preciso que você dê o primeiro passo, que você tome uma atitude aí pela sua saúde, pela sua autoestima, ligando agora mesmo no 0800-006-4242, que hoje eu trago uma promoção sensacional, imperdível aqui, dos envelopes, a Jaque, minha produtora, que vai me ajudar, e você aí de casa vai ter uma oportunidade incrível para começar de uma vez por todas o seu tratamento e se livrar desse pesadelo, que é o excesso de peso. Assim como aconteceu com a Amanda, eu tenho certeza que você também vai realizar o seu sonho de emagrecer. Veja só! Meu nome é Amanda, eu tenho 26 anos. Em 2019, eu tive meu filho e eu engordei 15 quilos na gravidez. Depois da amamentação, eu decidi tomar o Act Nutri e decidi fazer o tratamento de 3 meses, por indicação de uma amiga. O Act Nutri, ele ajudou muito a chegar no meu objetivo, que era emagrecer os meus 10 quilos. Então, para você que quer emagrecer, eu super indico o Act Nutri. Ele é perfeito, ele é para todo mundo. E agora é o seguinte, hein? Jaque, me ajuda aqui. Qual é o envelope? Esse azul mais escurinho, o rosa ou azul clarinho? Outubro rosa, ela quer. Então, vamos revelar o descontar. Sua atenção e... Tchan, 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 tchan. Uau! Olha só! Imperdível! 70%, mas tem que ligar agora. 0800-006-4242. Gente, é um desconto inédito, não acontece todo dia, não tem que aproveitar esse momento para começar já. Comprar hoje, já emagrece amanhã, minha amiga, meu amigo. É 0800-006-4242. Ó, vai a medalhinha milagrosa de Nossa Senhora Guadalupe também. Essa vai de presente para você, junto com o Porta Cápsulas. Um beijo especial, continue com a gente. Intervalinho, já voltamos. É isso mesmo, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Irmã Luciane, vamos honrar Nossa Senhora neste segundo bloco, entregar tudo nas mãos da Mãe de Aparecida. Isso mesmo, Tiago. Vamos confiar nesta Mãe, repleta de misericórdia e vamos continuar lançando as nossas redes, confiando toda a nossa vida nas mãos de Maria e nas mãos do Pai. Por isso, peçamos a sua proteção, cantando a Ladainha. Mãe de Deus, clamamos a Vós. Mãe de Deus, clamamos a Vós. Maria, clamamos a Vós. Os coros dos anjos, vos louvam. Maria, clamamos a Vós. Saúdão-vos todos, os santos. Maria, clamamos a Vós. Maria, clamamos a Vós. O mundo dos astros, vos louvam. Maria, clamamos a Vós. Maria, clamamos a Vós. A Santa Igreja, vos louvam. Maria, clamamos a Vós. Os homens da terra, vos louvam. Maria, clamamos a Vós. Maria, clamamos a Vós. Mãe de Deus, clamamos a Vós. Pois sois medianeira das graças. Maria, clamamos a Vós. Sois sede da sabedoria. Maria, clamamos a Vós. Maria, clamamos a Vós. Sois mãe da eterna beleza. Maria, clamamos a Vós. Maria, clamamos a Vós. Sois socorro dos necessitados. Maria, clamamos a Vós. Maria, clamamos a Vós. Sois mãe do amor verdadeiro. Maria, clamamos a Vós. Mãe de Deus, clamamos a Vós. Mãe de Deus, clamamos a Vós. Ó Deus, cujo Filho unigênito com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna. Suplicamos-vos. Conceda-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. am amém. Pelo mesmo, amor. Amém. Agora, Reino. Amém. povo. Hoje o nosso povo continua sofrendo. Não temos a escravidão como nos primeiros tempos de sua aparição, mas ainda há entre nós muita discriminação, muita fome, muita violência e muita dor. Peçamos a ela como padroeira do Brasil, mãe nossa e mãe de toda a humanidade, que ela interceda junto a Deus pelo nosso país. Abençoai todos os vossos devotos, querida mãe aparecida, aqueles que estão aqui e os que estão em casa. Dai-nos a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nossa Senhora Aparecida, abençoai o nosso Brasil. É com você Tiago. Amém. Obrigado irmã Luciane por esta manhã maravilhosa, por este Momento com Maria. Gratidão também a você que nos acompanha de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E olha só, se você ainda não começou a preparar o seu almoço, eu quero te dar uma dica muito especial. Daqui a pouquinho, coladinho com o programa Momento com Maria, o programa Divina Receita com Olga Bon Giovanni. Uma receita com muito amor, com muito carinho para você colocar aí na mesa da sua casa e também evangelizar. Vem junto com a gente, porque juntos nós evangelizamos mais. Ligue para nós 041-3221-6060 e torne-se um associado da obra evangelizar é preciso, assim você nos ajuda a alcançar mais e mais corações. Anunciar a boa nova do Evangelho pelos meios de comunicação, pela rede evangelizar de televisão que graças a você associado, hoje alcança todo o Brasil. A programação da quarta-feira Mariana está uma bênção. Fique conosco, daqui a pouco também Santa Miss, mas agora eu quero dar um bom dia todo especial para a Poliana, que tem um recadinho especial para todos nós. Bom dia, Poliana! Bom dia, Tiago! Bom dia para você que está em casa, está só esperando o Divina Receita para preparar aquela receita gostosa, maravilhosa. Você que não nega aquele arroz com feijão, aquele arroz com maionese, quem sabe o arroz com macarrão e também feijão. É só carboidrato no prato. E a gente vem para ajudar você que não consegue diminuir carboidrato e que aí sofre com a saúde. Por quê? Porque sofre com hipertensão, porque sofre com diabetes. Você sabia, Dona Maria, que esse excesso de carboidrato, no fim do dia, ele se transforma em açúcar? Por isso que muitas vezes a senhora até deixa de lado um docinho, mas exagera no carboidrato, no seu dia a dia. É por isso que a senhora mesmo tomando medicamento não vê resultado, Dona Maria. A glicemia não baixa lá do 300, do 400 e eu estou aqui para ajudar você com um super alimento que é saudável, é natural, não é medicamento e vai ser sim seu aliado para combater o excesso de carboidrato e de açúcar, para combater o excesso de colesterol, para trazer mais saúde e qualidade de vida para você. Agora, desde já, na sua terceira idade, que é o momento onde você realmente tem que descansar, relaxar e não consegue porque tem hipertensão, colesterol, diabetes, é um problema atrás do outro e a gente vai ajudar você de uma forma saudável. Corre para o telefone e adquira hoje, hora Pronobis da Salubre Suplementos, é só ligar no 0800-602-8022, que a ligação é grátis, que esse presente lindo vai chegar junto com a sua compra hoje, Jesus das Santas Chagas. É um presente especial para você que ligar agora no 0800-602-8022, pagamento em 10 vezes sem juros, parcelinha vai pequenininha, cabe no seu bolso. Convido você a ligar já e não sair daí porque o Divina Receita está chegando, está coladinho com a gente, a gente vai para um breve e rápido intervalo, logo mais a gente está junto de novo no Divina Receita, não sai daí não. Música 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 Legenda Adriana Zanotto